Tem que entender que o teu potencial cliente não é todo o mercado. O teu potencial cliente, ele está dentro de um determinado segmento do mercado. E de todos os mercados. O melhor mercado de tu trabalhar. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Afinal, quais são os tipos de clientes na arquitetura? Então, fica aí comigo até o final. Tu vai descobrir quais são os tipos de clientes, como é que tu vai identificar eles. E, principalmente, né? Tu vai ter que descobrir quais são os melhores e descobrir como é que tu vai prospectá-los. Como é que tu vai atrair, como é que tu vai conquistar esses clientes. Bom, os clientes na arquitetura são diferentes, em primeiro lugar, né? Tu precisa entender que cada cliente na arquitetura tem o seu tipo, sua personalidade, tem seu objetivo. Cada cliente tem um objetivo diferente. E, para tu entender como funciona a mente do teu cliente, tu precisa entender que eles são diferentes, né? E, com certeza, quando tu identifica o melhor cliente, tu tem condição de atrair ele, né? Tu tem condição de conquistar ele, esse cliente. E o cliente que mais tem no mercado, principalmente no mercado brasileiro, é um cliente que é o menos interessante de se trabalhar. Que é um cliente que só faz pesquisa, né? Ele só faz pesquisa, ele faz pesquisa com arquitetos e, depois, ele acaba fazendo tudo por conta. Ele acaba não contratando ninguém. Esse cliente existe bastante. Ele precisa, de certa forma, construir, executar a sua reforma, precisa, de certa forma, ele precisa construir a sua casa. E, daí, ele tem ideias, compra uma revistinha e executa direto com o empreiteiro. Se as pessoas até têm a ilusão, né? Os arquitetos têm até a ilusão, eles poderiam estar convencendo esse cliente de que ele contrate ele, né? Então, os arquitetos, alguns arquitetos fazem campanha de construa certo, contrate um arquiteto, coisas assim, né? Não contratar um arquiteto, você vai se dar mal, coisas desse tipo, né? Então, é uma estratégia que arquitetos usam. Às vezes, a Cal usa, às vezes, o IAB usa, que essas instituições usam pra tentar convencer esse tipo de cliente a querer contratar um profissional. E eu, realmente, definitivamente, não acredito nisso, não acho que isso não é nada eficiente. Não é por aí que tu vai conseguir conquistar clientes e, muito menos, tu vai atrair clientes de baixa qualidade, né? Se ele for contratar, ele vai querer pagar uma mixaria e não vai valer a pena mesmo. E existe um outro tipo de cliente, né? Um segundo tipo de cliente que também tem em abundância no Brasil, né? Esse daí, talvez, ele... Talvez, ele... Existe um pouco em outros lugares do mundo, mas acho que no Brasil é mais característico que ele pesquisa. O cliente pesquisa bastante. Ele pesquisa bastante em várias... Em vários escritórios de arquitetura e ele até que gosta de saber o que os escritórios mais bacanas estão fazendo e depois ele vai lá e acaba contratando o mais barato, né? Então, ele contrata, ele pesquisa vários e daí ele, com aquela pesquisa, aquela longa conversa, aquela longa investigação, ele acredita que ele vai conseguir pegar aquelas melhores ideias que ele conseguiu dos outros profissionais e vai conseguir passar para aquele escritório que é mais... que deu um valor mais baixo, né? Porque ele acredita que arquitetura, digamos assim, qualquer um poderia fazer e é só ele conseguir explicar para aquele mais barato o que que aquele que... aquelas ideias bacanas que ele ouviu em outro escritório explicar para aquele arquiteto mais barato fazer, né? Então, ele tenta... O que é hackear, né? O que é hackear? Hackear é mudar o sistema, ele quer quebrar as regras. Ele quer dar uma desperta. Então, esse é o tipo de cliente espertalhão. É o cliente espertalhão. Então, ele quer o máximo de benefício pagando o mínimo possível. Então, ele vai investigar com vários profissionais e vai contratar aquele que deu o valor mais baixo. É um tipo bacana de... É legal trabalhar com esse tipo de cliente? Eu acho que não, né? Porque a única maneira de conquistar esse cliente é com preço. Tu consegue conquistar sim, mas é com preço. E, cara, por preço baixo é a parte mais... o jeito mais sem graça, né? De conquistar cliente, né? E tu não ganha nada com isso, né? Tu vai trabalhar, às vezes só empata as tuas contas. E, às vezes, tem casos em que o cliente pode ser tão exigente, pode ser tão... Ele pode, digamos, te encher tanto o saco em algumas questões do projeto que o projeto pode dar prejuízo se já que tu cobrou tão pouquinho dele, né? Então, com certeza, esse tipo de cliente, esse segundo tipo de cliente em que ele... Em que ele, digamos, ele quer só fazer a pesquisa de preço, né? Quer contratar o arquiteto mais barato é o cliente que eu diria tem muita abundância no Brasil, mas ele é sem graça, não vale a pena, né? Não vale a pena trabalhar. E daí, existe um terceiro, né? São quatro tipos de cliente que identifiquei. O terceiro e o quarto são os que já começam a ser bacana de trabalhar. Esses são os que valem a pena. Terceiro tipo de cliente, ele pesquisa os melhores, os melhores do mercado, os que ele mais gostou do mercado. Então, ele vai pesquisar, ele tem o mercado dele, vamos supor que o que é o mercado dele? Vamos supor que ele está no Rio Grande do Sul, né? Então, eu estou falando aqui de Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, de certa forma, né? Então, vamos supor que ele está em Porto Alegre, que é a capital gaúcha, e ele vai pesquisar todos os escritórios que ele gostou da região. Então, talvez ele vai incluir alguém do interior, se for realmente relevante, né? Ele pode incluir alguém até de alguns estados parecidos. Talvez, até, ele pode incluir algum escritório que trabalhe mais longe, talvez uma sede em São Paulo, talvez sim, talvez não. Ou, é um pouco mais improvável que ele vá querer alguém que é do outro lado do país, mas poderia acontecer, tá? Então, ele vai incluir numa lista, vai fazer uma pré-seleção de vários escritórios que ele achou mais interessante, que ele acha bem bacana, assim. E daí, ele vai conversar com vários, e ele vai escolher aquele que ele mais gostou. Ele não está buscando, ele não está buscando o preço mais baixo, ele não está buscando o melhor custo-benefício, aquela obsessão pelo custo-benefício, né? Que os brasileiros, às vezes, têm. Ele está buscando qual é o arquiteto que ele está mais curtindo, isso que ele está buscando, né? Estou falando dos tipos de clientes na arquitetura. Então, o primeiro tipo, o primeiro tipo de cliente é aquele cliente que só faz pesquisa de mercado e depois ele acaba fazendo tudo por conta, não contrata ninguém, contrata diretamente o empreiteiro, digamos assim, não contrata nenhum profissional de arquitetura, vai fazer uma reforma no apartamento, ele vai e tenta conversar, tenta fazer uma pesquisa breve no mercado, mas acaba resolvendo ele e a loja diretamente, né? Existe um, tem bastante no Brasil e com certeza não vale nem a pena vocês tentarem convencê-lo de contratar, vocês. Existe um segundo tipo que ele faz pesquisa com vários nomes de arquitetura e depois escolhe sempre o mais barato, né? Que, de certa forma, é quase que um processo de licitação que ele está querendo. E quer que aquele que deu o valor mais barato faça alguma coisa bem bacana, parecido com aquilo que aquele profissional que ele gostou. E esse cliente não vale a pena de maneira nenhuma tu tentar atrair ele porque ele botou como uma regra na cabeça dele que ele tem que fazer o melhor negócio, o melhor negócio pra ele, né? O cara todo cabuloso, o melhor negócio pra ele. É o negócio mais barato. Ele quer o máximo possível pelo menor preço possível. É o máximo da otimização. É o cliente espertalhão. É o cliente mais esperto que todos os outros. Que todos, né? Ele é o mais esperto de todos. Ele quer ser o mais esperto da mesa sempre. e existe isso em vários nichos, né? Existe o terceiro tipo que é o terceiro e quarto tipo são os tipos ideais de trabalhar. O terceiro tipo ele faz a pesquisa com os melhores clientes disponíveis tanto na sua região quanto talvez se ele gosta muito de algum arquiteto fora da região dele. Ele também vai incluindo na lista dele. Ele vai conversar com todos e ele vai fechar então com aquele que ele mais gostou com aquele que ele mais simpatizou com aquele que rolou uma química rolou uma harmonia ele viu que está tudo que o arquiteto está falando está mostrando está alinhado com aquilo que ele realmente deseja. Esse terceiro tipo vale muito a pena trabalhar. É o ideal, né? E existe o quarto tipo de cliente que também vale a pena trabalhar. E esse, digamos é um pouco mais difícil de conquistar mas é possível, né? O que ele quer? Ele quer é contratar o melhor do mercado segundo a crença dele segundo a visão dele. E o melhor do mercado é aquele que ele acredita que tem a maior autoridade dentro do nicho que ele busca. Ele é o nome mais forte dentro do nicho que ele busca. Digamos é o arquiteto o arquiteto que na cabeça dele tem é o mais famoso é o mais é o mais consagrado já tem o selo de qualidade que na cabeça na percepção daquele cliente já digamos está totalmente já está difundido, né? Só que isso na cabeça do cliente é a percepção dele, né? Porque não é real porque tem algumas pessoas que acreditam que um profissional seria o melhor do mercado e outro grupo de pessoas acreditam que outro profissional seria o melhor do mercado então é muito relativo isso mas isso não importa o que importa é a percepção do cliente e autoridade é uma questão de percepção individual então qual que é a diferença entre o terceiro tipo de cliente para o quarto tipo? O terceiro tipo ele faz uma pesquisa ele faz uma pesquisa no mercado dele ele fez uma pré-seleção e ele vai investigar qual profissional está mais alinhado com o que ele deseja e vai pagar o que o cara pedir, entendeu? O que for é o preço daquele profissional é o preço daquele escritório ele vai vai tentar negociar se for o caso mas ele vai ele vai acabar aceitando o que o escritório cobra, entendeu? Porque ele sabe que uma coisa de qualidade tem aquele naturalmente é normal que seja um valor mais alto então ele não vai querer ele não vai fazer uma pesquisa de preço o preço não é a coisa mais importante são outros critérios que são mais importantes e o quarto tipo de cliente ele está buscando é o status ele está buscando é a fama ele quer ele quer aquela assinatura custe o que custar se aquela assinatura custar 20 vezes o valor de um projeto normal ele vai pagar se aquela assinatura se aquele profissional for o mais caro for o mais caro de todos ele vai pagar inclusive isso vai até confirmar a teoria dele né ele vai confirmar porque o melhor de todos tem que ser o mais caro de todos ele quer é o típico cliente que muitas vezes compra uma Ferrari né ou compra aqueles super carros assim tipo Lamborghini McLaren então eles querem é a consagração eles querem a confirmação eles querem o selo né eles querem o selo de garantia que aquilo que aquele profissional vai trazer uma uma enorme satisfação pra ele e então ele não faz uma pesquisa porque ele já ele já tá comprado pela marca né então existe clientes da Apple né que muitas vezes são assim hoje em dia talvez não sei se continua tão forte mas tinha um tempo atrás chamavam dos Apple maníacos que eles compravam qualquer coisa que a marca lançasse eles não precisavam nem conhecer o que a marca ia fazer eles não iam nem pesquisar entendeu é um produto novo eles compravam cegamente aquele produto mesmo sem sem buscar uma informação sobre ele antes e na arquitetura existe em grandes marcas existe isso em qualquer nicho né na maioria dos nichos existe isso então se tu constrói uma marca forte se tu constrói uma percepção de na se constrói na cabeça do cliente essa percepção de autoridade isso facilita muito o teu processo de negociação o teu processo de atração de cliente o teu processo de conquista e quem me conhece há bastante tempo sabe que a única maneira de tu se destacar na arquitetura é através de de um nome né tu tem que construir uma marca tu tem que tem que vender tua assinatura e isso é uma coisa que demanda um certo tempo porque tu vai ter que construir um posicionamento um posicionamento muito forte um posicionamento muito alinhado muito alinhado com os verdadeiros desejos do cliente com os verdadeiros sonhos do cliente e se tu só vender um projeto tu vai estar caindo na vala comum quem vende projeto é todo mundo todo mundo vende projetos todo mundo todos os arquitetos vendem projetos então um projeto é commodity projeto as pessoas cobram por metro quadrado como se fosse por quilo né cobrar por metro quadrado é que nem cobrar por quilo daí fica aquela comparação né o mercado o mercado da esquina cobra 10 reais o quilo daí o outro mercado duas quadras pra lá já cobra 9 reais o quilo então vamos lá no outro supermercado que é um pouquinho mais barato então tu não vai vender metro quadrado você tem que vender tua assinatura você tem que construir essa percepção que a tua marca é super é super bacana que o teu trabalho é super massa o teu trabalho é super diferenciado se tu vende diferenciação tu vai te destacar e se tu te destaca tu aparece e tu é considerado o melhor né então tem várias estratégias do cinema que as vezes usam uma cena de um filme que tá tudo preto e branco lista de Schindler tem isso né um filme muito antigo ganhou o Oscar e era tudo preto e branco e numa cena específica aparecia uma menina com uma capa vermelha então todo filme todo preto e branco de repente aparece uma cena em que tem uma parte só colorida que é uma menina com uma capa vermelha andando naquele filme preto e branco então ela se destacou marcou esse filme é muito velho e até hoje marcou isso na minha lembrança né então tu vai ver várias várias imagenzinhas vários memes na internet que deve ter um monte de bolinha de uma cor né de uma determinada cor e uma só se destaca com uma cor diferente daí tá tem um monte de bolinhas sei lá tem várias bolinhas tristes e uma tá feliz coisas assim né então o que são memes memes é algo meme vem da linguagem memética eu estudei isso em neuromarketing então a linguagem memética tu trabalha já com os com a parte mais mais sem bloqueio do teu cérebro então tu atinge a galera lá em massa e e digamos tu consegue te comunicar quase que sem filtro com o teu público e então quando tu te destaca isso basicamente tá mostrando pro teu público que tu é diferente e que tu é qualificado né então quando se destacar é sempre é sempre bem visto na arquitetura então o que que é uma premiação uma premiação eles buscam é ver qual daqueles arquitetos daqueles profissionais daqueles projetos fez algo diferente fez algo novo pra agregar e e eles estão querendo de certa forma é o ser humano busca saber qual é o melhor né então tu vai numa num supermercado e tem que escolher as frutas tuas laranjas ali e tu vai escolher quais são as melhores e vai pegar ou então tu vai pegar laranjas tu vai pegar várias mas tu vai pegar uma fruta grande uma melancia um abacaxi tu vai pegar uma só tu vai escolher qual que é o mais o que tá mais adequado com aquilo que tu acredita né e e na arquitetura também vai ter esse assim vai ter o cliente tem muitos profissionais à disposição dele e ele vai querer escolher moral da história o que tu vai fazer então tu vai ter que construir uma uma percepção de autoridade né autoridade ela não é algo fixo não é algo que tá inerente a ti mas é uma percepção que tá nos olhos do outro vai ter que construir isso e um erro que o arquiteto comete um erro muito forte é tentar construir essa percepção de qualidade para 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 todos os públicos esse é um grande erro tentar querer agradar todo mundo tu tentar tu tentar agradar tu tentar fazer uma tu tentar construir uma percepção de qualidade uma percepção de querer agradar vários nichos tu querer tu querer ser bom em várias coisas esse isso é um grande problema porque porque dificilmente tu vai conseguir né um grande escritório ele consegue ter uma percepção assim mas isso depois de muito tempo de mercado por exemplo o Norman Foster né o arquiteto inglês do Foster and Partners eles tem já uma percepção que eles são bons competentes para fazer um prédio para fazer um aeroporto para fazer uma ponte para fazer talheres para fazer design de imobiliário para fazer uma casa então eles para fazer um interior um interior tanto né geralmente eles fazem grandes interiores então eles fazem as lojas da Apple fazem grandes empreendimentos super icônicos em todo o planeta e mas eles são escritórios que depois de muitos anos rodando né depois de décadas rodando então eles conseguiram já essa grande essa grande visibilidade e e para quem está começando na arquitetura tu tem que escolher um nicho tu tem que escolher um nicho e ficar muito bom nele e se consagrar primeiramente nesse nicho e depois se for o caso se tu realmente quiser tu pode expandir para outros nichos mas no momento né tu tem que focar em um nicho e que é o jeito mais fácil de tu te destacar e ser lembrado como uma autoridade dentro desse universo né que isso está na cabeça do teu cliente não existe ninguém que não existe ninguém que dá uma autenticação conseguiu ou não não conseguiu né essa autoridade tem ou não tem qualidade não existe ninguém né existe alguma premiação que alguém pode inventar mas também aquilo foi só um critério um critério daquele júri e não significa que aquilo é uma verdade absoluta e de todas as de todas como tudo relativo né no fim das contas eu estou falando que tudo muito relativo se tudo é relativo o que importa então o que importa é o que está é a percepção do teu cliente isso sim é o que importa e a percepção do teu potencial cliente tem que entender que o teu potencial cliente não é todo o mercado o teu potencial cliente ele ele está dentro de um de um determinado segmento do mercado e de todos os mercados o melhor mercado de tu trabalhar é o eu acredito fielmente que é o mercado de alto padrão né é um mercado que que reconhece valoriza o arquiteto consegue tanto tu consegue bons honorários tu consegue construir boas obras tu consegue ter a liberdade de fazer os projetos do jeito que tu sempre quis então então de certa forma tu conseguir identificar esse tipo de cliente facilita muito o teu processo de posicionamento o teu processo de marketing e o teu processo de atração e conquista de clientes bom pessoal então vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo episódio abraço a todos e aí